Três copos e o seu café da manhã nunca mais será o mesmo. Papum! É muito fácil e bem gostoso. Coloquei aqui numa tigela um ovo inteiro. Vou colocar também uma pitada de sal aqui nesse ovo. E aqui eu vou começar batendo esse ovo aqui. Eu tô usando um batedor, mas se você quiser pode ser um garfo mesmo, não tem problema nenhum. O meu segundo copo é amido de milho, ó. Dá uma olhadinha na medida dele aqui, ó. Até a primeira marquinha aqui, tá? Vou colocar um pouquinho desse amido, não tudo. Só pra incorporar mais fácil aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Um copo de mussarela. Tô usando a mesma medida do copo americano aqui. E o restante do meu amido de milho aqui, ó. Vem cá. E vou amassar isso daqui, ó. Até ele começar a criar, o que eu falei pra você, uma massinha, tá? Ó como ficou. Ó como já vai mexendo, como já vai formando uma massinha. Bem temperadinha com queijo. Aqui é a hora que você acerta aquele sal, né? Você pode acertar o sal também. E também, a gente vai colocar aqui nessa mistura, fermento em pó, tá bom? Aqui eu vou usar apenas meia colher de sopa de fermento em pó. Não precisa ser muito não. E agora vem mexendo geral, incorporando esse fermento aqui. Que a gente vai fazer todo o trabalho dele na frigideira. O fermento químico em pó, não sei se vocês sabem, mas ele ativa no momento que a gente coloca a temperatura quente nele. Sério? Exatamente. Que é diferente daquele fermento biológico, né? Ó a massinha como ficou. Uma massinha bem modelável, tá? Legal. Você pode, meu, brincar aqui. Vou guardar ela um pouquinho aqui. Aqui do meu outro lado aqui, ó, tem uma frigideira. Que eu já vou dar uma aquecidinha nela aqui, ó. Pequenininha. E vou dar uma untada nela com manteiga, tá? Pode ser azeite, pode ser manteiga. Essa massinha aqui vem na minha frigideira. Aí agora a gente vem amassando ela aqui, ó. Não tem problema rachar não, tá gente? Daqui a pouco ele desracha. Porque a gente vai precisar tampar ele. Ó, tampei. Bacana. O calor vai vindo nessa tampa aqui. E também vai começar a cozinhar, a crescer a parte de cima do nosso pãozinho, tá bom? Dá uma reparada nisso daqui, gente. Olha que espetáculo pro café da manhã. Deixa eu dar uma limpada aqui na minha bancada. O pãozinho, você viu que ele deu uma dourada na parte de cima. E também na parte de baixo, tá? Então na frigideira, você precisa depois virar ele. Espera oito minutinhos de um lado. Vira ele na frigideira. Vai ficar esse espetáculo que a gente vai abrir agora. Aqui, ó. Vem cá. Vamos ver. Bem maciozinho. Olha isso. Olha isso, gente. A parte de dentro dele. Hummm. Hummm. Manteiguinha chega derrete, hein? Mussarelinha, ó. Hummm. Hummm. A mussarelinha dá um toque. Salzinho. A manteiguinha. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.